E a primeira banda a se apresentar no palco da Virada Cultural já está rolando. É Laranja Oliva, que traz um repertório incrível de pop rock e muito autoral. Vamos conferir? E para quem veio conferir a Virada Cultural, veja o que a galera está achando. Gabriel, fala um pouquinho sobre as suas expectativas para a Virada Cultural. O que você achou da programação? Eu gostei bastante da programação, eu achei que tem músicas bastante variadas. Tem o Marcelo Genesi, Tulipa Ruiz, teve o Bloco de Carnaval, meu Santo é Pop, que eu dava agora lá, foi bem legal. Eu gosto bastante de pop, mas eu ouço um pouco também de indie, rock alternativo, como Laranja Oliva agora. É mais ou menos isso que eu gosto. Você acha que Virada Cultural nas cidades do interior, elas são uma boa pedida, já que tem programação de graça e as atrações são diversificadas? Não, sim, sem dúvida. É super acessível, tem um monte de coisa no final de semana só, culturalmente falando, eu acho muito enriquecedor. Eu já vim no ano passado, na Virada Cultural, estou aqui de novo e pretendo continuar vindo. Gente, vem, porque é importante essa questão cultural para a Limeira, é importante essa abordagem cultural para a Limeira. Então vem, vem conhecer os artistas que você não conhece e vem aproveitar os artistas que você já conhece. Tchau. Tchau.